A CELERAÇÃO 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 nasce em coração então nesse momento mais do que nunca nós somos convidados a viver o que Paulo chama na segunda leitura de unidade Paulo diz assim Cristo não está te pedindo Cristo é um solo então todos os seguidores de Cristo também devem viver uma unidade pode haver divisão o que Paulo diz assim onde sofre o meu irmão eu estou sofrendo dele o que é próprio a unidade a unidade na alegria mas também a unidade na dor e no sofrimento então ao sermos batizados nós nos formamos todos membros de uma única família que são os irmãos de Cristo, Espírito de Deus então quando qualquer coisa qualquer claridade ativa o nosso ativa o nosso ativa o nosso então não foram só algumas famílias que foram atingidas pela juventude todos nós foram os atingidos porque onde terminou o nosso lá estamos nós seja a alegria seja a inserção seja a vitória seja a revolta é por isso que vai vir no coração do cristão quando tem alguém enfermo quando tem alguém preso quando tem alguém passando o pôr porque nós vivemos uma unidade de Cristo e a dor do irmão é nossa a carne dele é nossa a vida dele é a nossa vida é fundamental que a gente se pergunte e quando isso acontecer então no reino de Deus estará acontecendo no nosso meio Jesus falou em uma diária de hoje ele é mundo e se ilumina e quando ele iluminar todo mundo então o reino estará ali no meio de nós o dia que não houver mais divisão o dia que não houver mais finanças o dia que não houver mais miséria então o reino de Deus estará presente nós seremos muito mais felizes do que nós somos hoje agora enquanto o reino não acontece alguns sinais desse reino tem que acontecer e é por isso que nós hoje estamos aqui para rezar na situação nossa em Caramola na cidade vizinha mas também nos propomos a ações concretas uma campanha uma junta por quê? porque o reino de Deus ele é concreto ele é ação concreta na vida não é só nós sabemos isso sim nós vamos rezar nós estamos rezando no conforto na superação mas sobretudo nós vamos propor ajudar aqueles que decidem a ser absurdados a caridade a caridade a salva os outros a salva da nossa vida e a nossa história não obstante esse desprezo nós estamos muito reunidos né vamos lembrar todos que sofreram lá de pé nós enchendo essa caramola todos que sofreram lá bem é o que é que aconteceu vamos rezar também esses mais de um semestre por aqueles que perderam papeadas ao redor de nós região do Espírito Santo e região do Paraló Matipó e no sul pelo que sofre então quantos lugares perderam o sul então nós vamos rezar também esses mais e por aqueles que não perderam vidas mas que tiveram tanto prejuízo vamos rezar também para que não perdem as pernas para que se reivindiquem para que superam esses tratinhos e possam ser sinal de graças que Deus tem entre nós